É Ídala, é esse mesmo? Ídala Maiaia de Oliveira Lopes! É esse mesmo o nome? É Ídala mesmo? Pronto! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, gente! Vamos treinar, gente! Vamos fazer a correção da 40, 49 anos, viu, gente? Vamos lá, vamos lá! Terceiro lugar, Rosélia de Abreu! Segundo... Pode, mulher! Oxi, mulher, irmão! Já calma, mulher! Segundo lugar, Mariane Matos de Souza! Segundo lugar! E... Deu lugar! Era todo! Era essa, né? Era essa, né? Era essa, né? Beijinho aqui lá! Só a corre na correção... Valeu aqui! A cor que só teve a correção, eles estavam com o sexo lá subindo, viu, gente? Aí ficou muito bom, né? Aí ficou com a correção, tá certo? Boa! Boa! Vamos lá, vamos lá! Boa! Quartadoria Março 1.050 a mais! Quartadoria Março 1.050 a mais! É segunda! Quartadoria Março 2.050 a mais! Quartadoria Março 1.050 a mais! Quartadoria Março 2.050 a mais! Primeira! Primeira! Adaila Cegu! Vamos de filiação! Parabéns! Vamos de filiação! Beleza! Leve o café, leve o café! Leve o café! Isso! Parabéns! Parabéns! Terceira! Raimundo Borja Suárez! Segundo lugar! José Alves da Silva! Primeira! Vamos de filiação! Vamos de filiação! Vamos de filiação! Vamos de filiação! Segundo lugar, Idervin Reis Nassim. Primeiro lugar, Francisco Portinho. Primeiro lugar, Francisco Portinho. Está chegando ali o Portinho. Está chegando ali o Portinho. Está chegando ali o Portinho. É que venho! Venho! Vem, vim! Beleza, beleza, levanta o trapéu aí, levanta o trapéu aí. Quarta-feira liga, 16 a 29 anos, Márcio Inu, 6 times, terceiro lugar, Inel Colombo, 6, 2º lugar, Luiz Felipe Nizalvi. Primeira, Carlos Eduardo Sosa-Piochi. Se prepara, só vai deixar pra gente fechar essa marcação do chave de ouro. Colombo de aplicação. Terminou, terminou. Forte oficial, derrota aí, derrota aí, o papel derrota. Colombo de aplicação. Colombo de aplicação. Beleza, gente! Fala, gente! Fala, gente! Fala, gente! Fala, gente! Fala, gente! Mandaquia, bopinho no pra..! Fala, eu quero bopinho no prazo que a gente faz com foco! Ahhhhhhhhhhhh Fala, gente, velho que a gente pula o rigor, tá certo. Pelo MBC, muito, muito, muito especial Aos nossos 4, nossos cidadãos Já terminamos a ganhar a vitória do MBC O ano muito ótimo, a cidade de São Paulo O único acervatório da vida Carvalho, né, Camão? Esse é o Daniel Energia Doutor José Francisco, prefeito de Bonó Tomar-se a união Com dama Contabilidade e Acessoria Marinho G3 Telecom Obrigado, meu G3, pelo apoio e todo o suporte Santa Maria Supermercado Pessoal do Santa Maria, que tem muito obrigado aí pelo carinho Pra gente aqui da Corrida Mulher Maravilha Esse patrão se habitiu demais inscrições abertas Grupo das Poderosas Vereador Araújo Leco Lozano Top 20 Popos Supremes do Leco Engenharia e Arquitetura Cândido Márcio Obrigado, Rios Nero, pelo apoio CEDEL Governo do Estado do Magal Em nome do nosso deputado estadual Francisco Magibre E também do grupo de São Guerreiro E aqui fica, galera, boa sorte Marília Souza Você vai enquanto Vem com o Nathalie Vem com o Xixi X-Colo Também muito obrigado X-Colo Anunciado Obrigado.